Como membro do Conselho Nacional de Educação, eu gostaria de parabenizar a todos os que fazem a FACENS pelos seus 45 anos de existência. Ao longo desses anos, a FACENS vem fazendo um trabalho extraordinário no campo do ensino, da pesquisa e da extensão, sempre se pautando pela ética, pelo seu comportamento em prol da educação brasileira. É uma instituição que nos inspira, criativa, que tem uma capacidade enorme de inovar. Portanto, é uma hora importante de comemorar esses 45 anos de existência da FACENS. Parabéns a todos vocês que fazem essa importante instituição da educação brasileira.